Eu fiz o 4 leites, a hora que eu fui usar estava muito duro, o que eu faço? Agora, o 4 leites ficou muito duro? Simples! Coloca um pouquinho de creme de leite, pouco, porque você não vai amolecer ele de volta. E mexa, o negócio é mexer ele, tá? Se você esquentar ele, ele também vai amolecer. Tem mais essa, pronto, falei. Quando você misturar o brigadeiro do chantilly, tem que ser misturado na mão? Não na batedeira. O cheio fica fora da geladeira de um dia para o outro? Fica, fica fora da geladeira. A ideia é, não coloca na geladeira, senão vai ficar duro, não passa na manga dele. A Sandra quer saber qual recheio combina mais com brigadeiro gourmet. Qual é o recheio que combina com brigadeiro gourmet? Morango, coco, cereja. O que mais? Ajudem aí o que combina com brigadeiro gourmet, gente. Ameixa também combina. Mas o que é mais combinando mesmo é morango. 4 leites pode colocar morango. E tem gente que usa maracujá também com chocolates. Toda coisa é considerada gourmet quando o seu ingrediente é diferente do tradicional. Por exemplo, não precisa ser chocolate para chamar algo de gourmet. Existe hambúrguer gourmet. E não vai chocolate. Então não tem nada a ver com o chocolate. Tem a ver com o ingrediente que é diferenciado do tradicional. Exemplo, no meu brigadeiro ele é gourmet porque ele vai chocolate puro e no tradicional não vai chocolate puro. E no brigadeiro ela não vai margarina também. Não vai margarina. No tradicional vai. Outra coisa que no tradicional vai que no meu não vai é o meu vai creme de leite. E no brigadeiro tradicional não vai creme de leite. Esse é o diferencial. Eu vou jogar o restaurante. Eu vou pegar o restaurante. Eu vou pegar o restaurante. Obrigado.